Olá meus amores, tudo bom com vocês? Castanho de chocolate Borgonha E luzes caramelo Neste vídeo nós vamos saber como fazer Variadas cores de cabelo Que combina com todos os tons de pele E só para não perder o costume Aperta o seu like Se inscreva nesse botão vermelhinho Para fortalecer o nosso canal e a nossa amizade E essas cores de cabelo Também são modernas e elegantes E essa playlist Descubra a coloração Eu vou deixar ela completinha no final do vídeo E lá você encontra Como fazer a sua cor de cabelo preferida E eu vou deixar aqui no card Um vídeo com passo a passo De como fazer morena iluminada Em tom natural E eu vou deixar aqui no final do vídeo E eu vou deixar aqui no final do vídeo E eu vou deixar aqui no final do vídeo E eu vou deixar aqui no final do vídeo E eu vou deixar aqui no final do vídeo E eu vou deixar aqui no final do vídeo E eu vou deixar aqui no final do vídeo E eu vou deixar aqui no final do vídeo E eu vou deixar aqui no final do vídeo E eu vou deixar aqui no final do vídeo E eu vou deixar aqui no final do vídeo E eu vou deixar aqui no final do vídeo vamos começar por como fazer este castanho chocolate e para quem está com o cabelo natural, ou seja, sem coloração, sem tinta no cabelo pode ir direto para esta coloração e ele é encontrado na coloração 5.32 e usa-se ao X de 30 volumes quem tem o cabelo natural, castanho escuro ou médio e usa-se ao X de 20 volumes quem tem o cabelo natural, castanho claro ou louro escuro e para quem vai fazer somente o retoque da raiz crescida nós vamos diminuir um pouco ao X ou seja, se usou ao X de 30 volumes no cabelo todo vai se usar para fazer somente o retoque 20 volumes e para quem tem usado nos fios e quer cobri-los, nós vamos incluir 5.0 nesta mistura do castanho e chocolate, 50% de cada e para quem está com o cabelo com coloração escura, vermelho ou ruivo nós temos que fazer antes uma decapagem, que na verdade é uma descoloração mas antes nós temos que fazer dois testes de mecha um com papelote com o X de 20 volumes e o outro com o X de 30 volumes para saber se esse cabelo não vai quebrar, se ele não tem corte químico e também até onde ele pode ser descolorido e após essa descoloração, vamos tonalizar o cabelo com esse castanho de chocolate e para quem é loira, que estão com cabelos coloridos ou descoloridos e quer escurecer os fios, nós podemos ir direto para esse castanho de chocolate e usa-se ao X de 10 ou 20 volumes e agora as luzes caramelo, estilo morena e iluminada e para quem está com o cabelo escuro, com coloração ou mesmo natural pode ir direto para as luzes e essas luzes vão ser descoloridas com o X de 20 volumes e o seu fundo de clareamento é o 6 e a tonalização é com o 6.1 mais o 6.3, 50% de cada e o X de 10 volumes e para quem tem o visado nos fios e quer cobrir-os como o fundo do cabelo está escuro, nós podemos usar o 6.0 ou o 7.0 com o X de 10 volumes e para quem tem tinta no cabelo com o vermelho ou o ruivo nós temos que fazer antes uma decapagem, na verdade uma descoloração mas primeiro vai ter que se fazer dois tés-més um com o X de 20 volumes e outro com o X de 30 volumes para saber até onde esse cabelo pode ser descolorido e também se ele não vai quebrar e após essa descoloração, como o fundo do cabelo está escuro nós vamos tonalizar com o 7.1 ou o 8.1 com o X de 10 volumes e esta é a primeira etapa a segunda etapa vai ser feita esta morena iluminada neste tom caramelo mas eu indico que entre a primeira e a segunda etapa tenha um tempo de pausa de no mínimo dois meses para que nesse meio tempo o cabelo se recupere e para quem é loira, que já está com o cabelo bem iluminado com luzes ou mesmo uma coloração e quer se adotar esta morena iluminada em um tom caramelo nós vamos costurar algumas mechas aleatoras por toda extensão da cabeça e guardar essas mechas em um papelote sem descolorante, sem produto, sem nada e escurecer todo o cabelo que está fora do papelote com o 5.0 mais o 6.1, 50% de cada e o X de 10 volumes dei o tempo de pausa desta coloração escura e enxague os fios mas tome muito cuidado ao lavar esse cabelo para que essas mechas não escureçam e em seguida tonalize as luzes com o caramelo e agora o borgônia que na verdade é o cabelo vermelho escuro e quem está com o cabelo natural ou seja, sem tinta, sem coloração no cabelo vai direto para esta coloração do borgônia e o borgônia é encontrado na mistura da 6.66 mais o 6.1, 50% de cada e usa esse ao X de 20 volumes quem tem o cabelo natural, castanho escuro ou médio e usa esse ao X de 10 volumes quem está com o cabelo natural, castanho claro ou loura escuro e para quem vai fazer somente o retoque da raiz nós vamos diminuir um pouco ao X ou seja, se usou ao X de 20 volumes em todo o cabelo vai se usar para fazer somente o retoque 10 volumes e para quem tem os grisalinos físicos e quer cobri-los nós vamos incluir o 6.0 nesta mistura do borgônia e para quem está com o cabelo escuro, com coloração nós temos que fazer uma decapagem que na verdade é uma descoloração mas antes nós temos que fazer duas testes de mechas um com o X de 20 volumes e outro papelote com o X de 30 volumes para saber se esse cabelo não vai quebrar e até onde ele pode ser descolorido e após essa descoloração nós vamos tonalizar o cabelo com esse borgônia e para quem está com o cabelo vermelho, ruivo ou um loiro no cabelo nós temos que fazer antes uma champuzada e em seguida vamos tonalizar com esta cor borgônia e eu vou deixar aqui no card um vídeo de passo a passo de como fazer a champuzada meus amores, me sigam no Instagram alessandrovelaic, lá também dou muitas dicas de cabelo e eu também estou sempre por lá um beijo, fico Deus e até o próximo vídeo tchau